No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um topo de bolo passo a passo. Um projeto super criativo que pode ser personalizado em vários temas e ser usado em várias ocasiões e eventos diferentes. Tudo começa com uma boa pesquisa de referências. Eu adoro o Pinterest, Pinterest.com, que é uma rede social perfeita para você se inspirar e encontrar várias ideias para o seu projeto. A próxima etapa é a seleção dos materiais. Como estou trabalhando com camadas, a cor e a textura do papel é muito importante para o resultado final do projeto. Depois, no computador, aqui eu usei o Illustrator da Adobe, que é um programa que eu domino muito bem, para planejar e criar o arquivo de corte do meu topo. O próximo passo foi colocar todos os papéis na base de corte. Usando essa espátula, eu fixo bem esses papéis maravilhosos da Diplomata Papéis na minha base de corte A1. Depois, bora para a máquina. Faço testes para descobrir as configurações ideais. Cada papel tem uma configuração diferente. Então, é sempre importante testar. Para isso que a Foison tem um botão de teste. Agora, eu vou passar o meu arquivo para o Flexi, que é o programa de recorte da Foison, e enviar para a máquina. O corte fica perfeito, em todos os detalhes. Como o Lame Cote é um papel mais grosso, eu vou usar outra força. Mas, a perfeição é a mesma. Essa linha rosê também é maravilhosa. E se você quer ter uma máquina que corta esse material, essa máquina é a Foison. Para adquirir a sua Foison, é só entrar no site, que está aqui na nossa descrição, e colocar a sua máquina e os acessórios que quiser no seu carrinho. E antes de finalizar a sua compra, você pode utilizar o cupom CANALFOISON e ganhar um desconto incrível. Depois de tudo cortado, está na hora da montagem. Selecionei aqui algumas ferramentas, e estou usando a cola pano, que tem uma secagem super rápida, para facilitar o meu trabalho, já que eu vou usar o topo hoje mesmo. Uma dica legal é que eu usei o negativo das letras, para me ajudar a colar. Pronto, projeto finalizado. Eu escolhi esse tema, pois estamos na quarentena, e precisamos de muito otimismo para continuar. Mas você pode personalizar este mesmo arquivo, com qualquer tema, escrevendo o nome, escrevendo a idade do aniversariante, ou o motivo da celebração. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto